O sol nascente é tão belo A nadizinha quase caiu no mar enquanto a gente enfrentava uma super tempestade. Ainda bem que eu estava por perto. Assim, pude salvar a minha prima. Ainda bem também que a deusa Atena mandou os golfinhos para nos ajudarem a escapar da tempestade. Quando nós chegamos na praia, antes de realizar o próximo trabalho, o Hércules resolveu salvar o Prometeu, que estava acorrentado, servindo de comida para um abutre fazia um tempão. Quando se viu livre, o Prometeu nem acreditou. Além de muito forte, o Hércules tem um coração maior do que ele inteirinho. As coisas estão ficando cada vez mais perigosas. Agora nós estamos indo para o reino de Hades, o senhor dos infernos gregos. Parece que lá só existem sombras arrepiantes. Tô fora. Notícias do sítio. A vovó, a tia Anastácia, o tio Barnabé e toda a galera estão sentindo tantas saudades da gente, quanto a gente tá sentindo saudades deles. Fica fria, vó. Os trabalhos já estão acabando. Já, já, a gente volta pra casa. Os Doze Trabalhos de Hércules, décimo nono episódio. Não é por mim! Emília, parece que tem bicho carpinteiro. Ela não consegue ficar parada quieta um minuto. Emília, o que você tá fazendo aqui? Eu falei pra você ficar lá com pedrinho, narizinho meio a meio. Eu não posso levar você em um lugar onde ninguém entra vivo, nenhum mortal entra. Eu sei que você tá preocupado comigo. Mas, eu sou saudadeira de ideias. Não posso se abandonar num momento desses. E se você precisar de mim? Eu lavo as minhas mãos. Então, vamos logo resolver esse assunto do... Cachorro de Três Cabeças. Vambora! Vamos! 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 Eu não tô gostando é nada dessa demora das crianças. Eu sei que eles... Eles sempre voltam de onde vão, mas... Essa conversa de perto... Eu vou fazer... Igualzinho que a Dona Benta fez quando nós fomos passear na boca. A Emília não devia ter ido atrás do Hércules. Esse é lugar pra boneca de pano se meter? É inferno! Dizem que nenhum mortal pode entrar no reino de Hades e sair vivo. A Emília é mortal? Sim. Minha mãe é com certeza. Assim. Certeza, certeza eu não tenho. Mas... Eu devia ter saído atrás do Hércules. Eu vou perder a maior das aventuras. O que a gente vai ficar fazendo aqui, hein? Não sei, gente. Mas o Hércules pediu pra gente ficar esperando aqui. É verdade. É um plano. O Hércules não quis entrar com a turma toda no inferno. Porque se acontecer alguma coisa com ele, a gente pode... É, a gente pode... A gente pode o quê? Sei lá. A gente pode pedir ajuda pra Deus a pena. Narizinho! Ô, Pedrinho! Emília! Já pra casa, cambada! É Atena! Não, é a Tia Anastácia. Será que aconteceu alguma coisa com a vovó? Temos que botar logo agora no último trabalho do Hércules? Pode não ter acontecido nada. É, mas um de nós tem que ir lá pra ver. Vamos tirar no faroimpo. Faroimpo? O que é isso? É um jogo. Depois eu tenho que ir. Faro, limpo. Um, dois, três e já! Ganhei! Droga, perdi! Vai, já! Meu bem, agora eu perdi. Adorei te conhecer. Espero lá no sítio. Pedrinho, eu quero escrever um bilhete pro Hércules me despedindo. Você entrega pra ele? Claro, né, Narizinho? E se tiver acontecendo alguma coisa lá no sítio, você me manda uma carta, tá? Tá. Seja longe daqui, Pedrinho. É e não é. Com o Pirlim Vimpim, não tem distância que seja longe, não tem? Hércules, conhecer você foi tudo de bom. Por mais que a vovó tenha contado seus trabalhos, ver você enfrentando os perigos que rolam nas aventuras ao vivo e a cores é outra história. Uma história que eu vou me lembrar pra sempre. Nunca vou me esquecer de você e dessa Grécia cheia de deuses, monstros e heróis. Mande lembranças minhas para o Teseu. E quando você for lá no sítio, não se esqueça de levar o Teseu também. Beijos da sua escriba favorita, Narizinho. E agora, o que será que essa gente viu em nós? Quer dizer, essa gente? Eu acho que você matou as criaturas pra correr, Emília. Menos uma, Emília. É a Medusa! Mas o Perseu não matou a bruxa? Hércules, ela está certa. A Medusa está morta. O que estamos vendo é só uma sombra. Como os outros espíritos que vagueiam por aqui. Se você quer pegar Cérpero, temos de encontrar Hades, o senhor desse reino de trevas. Venha! Vamos por aqui. Minervina é batatal. Sempre aparece na hora certa. Ufa! É curioso como Hades, o Deus dos Infernos, era louvado também nas colheitas pelos povos que viviam da agricultura. Não se esqueça que quase tudo que plantamos vem do fundo da terra. Isso talvez tenha alguma coisa a ver com o amor de Hades por Perséfone. Ela não foi raptada por Hades? Sim! Foi uma das únicas vezes que o rei dos infernos deixou seu reino. Perséfone era a linda filha de Deméter, deusa da fertilidade da terra. Hades se apaixonou por Perséfone e pediu sua mão para Deméter. Mas a mãe da deusa não concordou com o casamento. Hades foi chorar suas mágoas com seu irmão Zeus, que consentiu que lhe raptasse Perséfone. Um dia, encantada por um jacinto muito bonito que encontrou no campo, Perséfone o colheu. Era uma armadilha de Hades que surgiu em um carro de uma fenda do solo e levou Perséfone para viver com ele nos infernos. A deusa Deméter ficou desesperada atrás de Perséfone. Quando descobriu que Hades raptou a filha Perséfone, ela se negou a fertilizar a terra. Zeus interferiu e prometeu que traria a filha de volta para a mãe desde que Perséfone não comesse nada no mundo das sombras. Se Hades tivesse uma cozinheira com Anastácia, Perséfone não iria resistir. Mas ela tinha comido uma romã e por causa disso tiveram que fazer um acordo. Perséfone passou a viver o inverno com Hades, a primavera com a mãe Deméter e o resto do ano no Olímpico. Um casamento moderno. Uma lenda de uma cultura que existiu há milênios. As sombras são espíritos dos mortos e fogem de tudo que é vivo. Por isso se afastaram de vocês. Está vendo, Descontes? Se é para você que tem medo da própria sombra. Para chegarmos ao Palácio de Hades, é preciso atravessar o rio Aperonte. O quê? Nós vamos andar na barca do Caronte? Temos que pagar o barqueiro sinistro com uma moeda, um óbulo. Na Grécia, todos são enterrados com ela. As sombras que nós vimos antes, elas foram deixadas aqui porque não tinham a moeda. Veja, parece que Caronte se aproxima. O que querem? Eu sou Hércules, filho de Zeus, e vim conversar com o Hades, o teu senhor. Vocês não podem entrar na minha barca. Mas nós temos os óbulos para pagar a passagem. Eu quero Caronte. Como pode ver, estamos perfeitamente a par do costume dos gregos de pagar uma moeda pela entrada no reino de Hades. Portanto, aconselho a não tentar impedir a passagem do maior herói da Grécia. Eu não transporto seres vivos. Calma. Calma, Hércules. Forçar nossa passagem pode contra Arades. Não queremos que os deuses dos infernos se voltem contra nós. E agora, verdadeira de ideias? Faz de conta que você vê a gente como sombras. Me perdoem. Por um momento, eu pensei que fossem seres vivos. Agora, eu quero os óbulos. Entregue a eles, óbulos, Emília. E quem disse que eu tenho óbulos? Você! Brincadeirinha! Emília! Calma, eu posso pagar. Tome aqui. Quatro óbulos. Quatro não. Três. O Viscote não paga. Ele é um ser vegetal. Não é, gente? Eu devia pagar meia também. Mas tudo bem. É... Eu fico com óbulos. Vou guardar na minha camada. Eu ouvi o seu grito, assim que a menina está na gruta atrás do Hércules. E eu não podia deixar de vir aqui pra confirmar o que estava acontecendo. E fez muito bem. Porque o que estava acontecendo aqui era um coração batendo forte. De saudade, por causa de uma belezinha de nariz arrebitado. Nunca mais, hein? Vocês deixem de dar notícia há tanto tempo. Porque a sua avó e eu não aguentamos. Não é? Mas eu mandei um montão de cartas. Só pra matar saudade. É. Saudade eu nunca vou deixar de ter. Agora, quem ficou muito agoniada com a tal descida pros infernos de vocês foi a Anastácia. E isso lá é lugar pra passear, gente? Onde já se viu lá no quinto dos infernos? Onde já se viu isso, Dami? Deve ser um lugar impressionante. Quer dizer, se tivesse existido. Se não existiu, a gente faz de conta que existe. Hã? Hã? Seu lugar é a maior parte do astral. Não dá pra ver nada. Tudo escuro. Ainda bem que eu trouxe minha lanterinha. O que é lanterna, hein? É uma maravilha do mundo moderno. Que dá pra... A gente vê tudo. E também dá pra carregar na mão. Quem ousa se aproximar dos domínios de Hades? Sou Hércules, filho de Zeus. E vim falar com Hades. Portanto, é melhor que saia do meu caminho. Eu sou o pastor do reino das sombras. Vocês não podem passar aqui. Pois é o que veremos. Pare, filho de Zeus. Você já foi longe demais. Deus, a Perséfone. Perdoem-te. Eu não vim aqui pra brigar. Eu apenas quero falar com Hades. O seu divino esposo. E essa aí, Visconde? Quem é? Pela majestade de sua aparição, deve ser Perséfone, a mulher de Hades. Eu os levarei até o Senhor das Sombras. Podem vir. Obrigado. Hércules não deixou que Pedrinho desqueça pra pegar o cão de prescabeça. Ele achou muito perigoso de ir lá. Só levou o Visconde. Ah, ainda bem. Que bom que tem alguém tomando conta do meu neto. E a Emília? A Emília foi de xerida que errou. Deixou a gente lá e saiu correndo atrás de Lelé. Lelé? É como ela chama o Hercules. Que intimidade. É uma danada aquela Emília. Deve ser muito triste morar aqui. Por isso que a Perséfone vai passar a primavera com a mãe dela, no meio das flores. Que lugar mais caro de coruja seca. Se tem emília, que entre o filho de Zeus e seu cortejo. O que queres no reino de Hades? Deus Hades, eu estou aqui a mando do rei Oristeus, para levar até Micena Cérbero, o cão de três cabeças. Cumpra a ordem do seu rei. Leve Cérbero. Mas não permito que o ataque com nenhuma arma. Vá. Espero que consiga o seu entanto. Sem armas. Sem armas. Quem são essas criaturinhas que te acompanham? São meus amigos. Vieram de um mundo distante, moderno. Bem longe daqui. Esse é Visconde de Sabugosa. Meu fiel escudeiro. Encantado. Essa aqui é Emília. A minha adadeira de ideias. Salve, divina deusa. Dadeira? O que é uma adadeira? Como é que eu vou explicar o que é uma adadeira? Bem, Emília, ela me oferece as ideias quando eu mais preciso dessas ideias. Por exemplo, foi graças a uma ideia de Emília que nós conseguimos entrar no reino de Hades. Ela conseguiu passar para trás até o velho Caronte. E eu tenho certeza que será graças a uma ideia de Emília que nós conseguiremos capturar Cérberon. Vamos? Vamos. Que estranhos seres são esses que acompanham o filho de Zeus? Reconhece seres inexplicáveis que ele acredita poder levar Cérberon daqui? Disse que vieram de um outro mundo. Parece que era conseguir enlouquecer Hércules de peixe. Que bom que você está de volta, Narizinho. A gente estava morrendo de saudade. Vamos dar uma voltinha na jabuticabeira, hein? Sim. Daqui a pouco, Abicó. Eu já estou cansada de tanta aventura lá na Grécia. Eu tenho uma mania de Deus disso, Deus daquilo, todo dia. É difícil conviver com tantos deuses. Principalmente os deuses gregos. Como aprontavam. Narizinho, você trouxe alguma coisa de lá para eu comer? Você só pensa nisso, Abicó? Não, eu penso no lanchinho que vai rolar daqui a pouco. Quer dizer, mais tarde, não é? O que você gostou da Grécia, hein, Narizinho? A maior maravilha das maravilhas, vocês vão conhecer. É um meio a meio. Pedrinho prometeu que vai trazer aqui para o estúdio. Meio a meio? Interessante. É meio mussarela, meio calabresa, feito pizza? Não, Abicó. É meio menino, meio casal. O quê? Um cetáculo? Isso. Isso não é possível. Mas é. Eu acho que era tudo que soltava os minutos. Um, dois, três e já! É, ganhei ímpar! Sorte de iniciante. Vamos lá, de novo, de novo. Espera aí, meu amei. O par ou o ímpar já encheu. Só porque está perdendo. Na verdade, não me conformo mesmo de perder esse trabalho. Eu queria saber o que está acontecendo com o Hércules lá dentro. Ah, Pedrinho, o Hércules não quis levar a gente para nos proteger. Está certo que ele já foi um bruto, um destruidor de centauros. Mas ele mudou muito depois que conheceu vocês, sabe? Ele não quer levar nem eu, nem você, nem a Narizinho. Porque lá no Reino de Hades é muito perigoso. Lá tem criaturas terríveis. Você já ouviu falar nas Eríneas? São as vingadoras do Reino de Hades. As Eríneas punem os criminosos culpados nos infernos. Tem a cabeça coberta de serpentes e vôo. São três. Megera, Alecto e Tisífono. Não há ninguém na Grécia que não tem o poder das três Eríneas. Dizem que quem as encontra acaba ficando louco. Você não me conhece, meu amigo. Eu já vi lobisomem, mula sem cabeça, saci. Já vi a hidra de Lerna e não fiquei maluco. Mas o Hércules ficou sim. Você não conhece essas Eríneas? Dizem que elas são mais poderosas até que Zeus. Só espero que Hércules não tenha cruzado com elas lá embaixo. Sem contar com a minha ajuda, vai ser muito perigoso para ele. Muito! O que é isso, Minervino? Mais sombras? Não, são as Eríneas. Temos de tomar cuidado. São as deusas da vingança. Caçadoras de almas. As Eríneas são divindades infernais que existem desde a origem do mundo. São forças poderosas, mais poderosas que os deuses do Olimpo. Elas são implacáveis para suas vítimas. Estão nos identificando. Afinal de contas, somos seres vivos. No lugar onde só permanecem as sombras. Protejam-se. Protejam-se, mas não corram. As Eríneas, elas perseguem as suas vítimas até os infernos. E nós já estamos nele. Não, não dispare, Hércules. Não dispare, não cometemos mal nenhum. Afinal de contas, não queremos despertar a ira das Vingadoras do Inferno. Parece que elas desistiram. Graças a Zeus. Só o hálito dessas criaturas é capaz de matar as plantas por onde passam. Vai ver, foi você, Visconde, que atraiu essas penadas. Que nem atrai as galinhas lá do sítio. Minervino tinha razão. As Eríneas punem os criminosos por seus crimes. E nós não cometemos crime nenhum. Elas reconheceram o maior herói da Grécia. Abé, Abé, Evoé! Não cantemos vitória antes do tempo. Acho que temos companhia. O que você está fazendo, Neymar? Estou me desarmando, Emília. Isso não! Vamos comemorar! Comemorar o quê? O que? Tchau, tchau.